Música Dia mundial de enfrentamento às drogas. Estradas federais passam por fiscalização de combate ao tráfico e lançadas cartilhas para conscientizar pais, professores e alunos sobre os riscos das drogas. Veja também nesta edição do NBR Notícias. O uso da cadeirinha já reduziu em 40% as mortes de crianças em acidentes de trânsito no último ano. Teste do pezinho vai receber mais recursos. O exame pode ajudar a diagnosticar doenças logo nos primeiros dias de vida. Para evitar problemas futuros para o meu bebê, para a gente poder diagnosticar agora se houver. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o dia mundial de enfrentamento às drogas. E para orientar pais, professores e alunos, quatro cartilhas com personagens da Turma da Mônica foram lançadas hoje. A ideia é distribuí-las em 15 mil escolas públicas de todo o país. Do Ministério da Justiça, a repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. São cartilhas como essa da Turma da Mônica Jovem, desenvolvidas em parceria com a Maurício de Souza Produções, que criou os personagens. Os quadrinhos usam a linguagem da juventude para falar sobre o combate ao álcool, crack e outras drogas. 15 mil estudantes de escolas públicas de todo o país vão receber esse material. São estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e também do ensino médio. Mas para isso é preciso que os professores dessas escolas participem do curso de prevenção do uso de drogas para educadores. É um curso gratuito, à distância, oferecido pela Universidade de Brasília. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o que a secretária falou sobre essa capacitação. Antes, eu vou dizer para vocês que teve uma premiação aqui agora há pouco também de várias iniciativas de estudantes também de todas as regiões. Iniciativas que também falam da prevenção do uso de drogas, são cartazes, jingles, enfim, vários prêmios que foram entregues de até 9 mil reais. 79 estudantes levaram para casa. Então, esse prêmio falando sobre a prevenção. Bom, agora sim vamos ouvir a secretária substituta da Senad sobre a capacitação pela qual os professores das escolas públicas precisam passar para que os estudantes recebam essa cartilha. Vamos ouvir. A gente entende que nós precisamos ter uma rede bem formada em todos os âmbitos. E o âmbito escolar, ele é em especial importante para essas ações preventivas. Por isso que a gente procura, então, capacitar os educadores para que eles se sintam aptos para realizar ações coletivas, em consonância com a política nacional sobre drogas, articuladas com a rede da escola, para realmente poder ter uma prevenção que efetivamente ocorra no contexto escolar. E não só a prevenção também, né? Porque a gente sabe que muitas dessas escolas já enfrentam algumas situações de risco. E por isso que é importante que o educador esteja sensibilizado para esse tema, com essa articulação com outros serviços da rede de saúde, assistência social, para fazer um encaminhamento adequado quando necessário também. E no Dia Mundial de Enfrentamento às Drogas, a Polícia Rodoviária Federal foi às estradas de todo o país orientar os viajantes sobre o perigo das drogas e também para combater o tráfico. Veja na reportagem de Daniela Almeida. No Dia Mundial de Enfrentamento às Drogas, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal começou cedo neste trecho da rodovia BR-040, próximo à Brasília. Os agentes pararam veículos para distribuir folhetos educativos sobre o consumo de drogas e do álcool. Ainda foi feita a fiscalização em busca de entorpecentes. Cães treinados ajudaram na tarefa. Principalmente tem que ser fiscalizado durante a noite. A gente faz uma viagem mais tranquila, ainda mais viajar com criança nessas férias. Esta mesma operação da Polícia Rodoviária Federal que acontece aqui, também é realizada nesta terça-feira, nas estradas que cortam todas as capitais brasileiras. Os objetivos são os mesmos, educar o viajante sobre os perigos das drogas e também combater o tráfico. A droga passa pela rodovia federal e que todos têm que ser fiscalizados. Mesmo as pessoas não se sentindo confortáveis com aquela fiscalização, ela tem que aceitar ser fiscalizada, porque aí sim nós vamos identificar onde é que está sendo os corredores de trânsito de drogas e nós podemos coibir aquele trabalho. As fiscalizações têm surtido efeito. As apreensões federais de cocaína triplicaram entre 2004 e 2010, atingindo 27 toneladas. No ano passado, as Polícias Federal e Rodoviária Federal apreenderam 174 toneladas de maconha. Os dados constam no Relatório Mundial sobre Drogas 2012, divulgado hoje pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A entidade defende a atuação integrada entre os países da América do Sul para combater o tráfico. É uma questão de aumentar a capacidade de apreender mais a cocaína que entra no país e passa pelo país, mas também de tentar, junto com os países vizinhos, criar sistemas para desarticular essas redes de crime organizado. Para que o Brasil deixe de ser corredor de passagem de drogas para a Europa, o governo federal firmou parcerias e vai contratar mais policiais para atuar nas fronteiras do Brasil. A PREF firmou acordo de cooperação com vários países da América do Sul, no caso Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde há uma troca de informações e trocas de experiências no enfrentamento ao tráfico de drogas. O estudo da ONU revela que cerca de 5% da população mundial consumiu droga ilícita pelo menos uma vez em 2010. No Brasil, o consumo de crack, subproduto da cocaína, preocupa as autoridades. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. O programa Crack é Possível Vencer é dividido em três eixos. São o eixo autoridade, o eixo cuidado e o eixo prevenção. E a exemplo do que tem sido realizado dentro do governo federal, no qual há o envolvimento maciço de todas as pastas empenhadas e engajadas no envolvimento dessa questão, a reprodução dessas parcerias tem sido buscada nos estados, nos municípios, com a criação de planos individuais, como exemplo dos estados do Rio de Janeiro, que já aderiu a essa questão e muito fortemente brusca o enfrentamento da questão das drogas. O Ministério da Saúde tem conseguido, junto a secretarias estaduais e municipais de saúde de diversos estados, já temos pactuado a expansão da rede de serviços. Essa rede de serviços é composta por uma variedade de modos de atendimento diferenciados, buscando ofertar cuidados específicos para situações muito específicas. 17 milhões de reais serão investidos para melhorar a qualidade do acesso aos remédios no país. A ideia é garantir assistência farmacêutica e o uso racional de medicamentos. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e, ao vivo, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para garantir essas melhorias, é preciso que os municípios se inscrevam no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, aqui ao meu lado está o José Miguel, do Nascimento Júnior, que é do Ministério da Saúde e vai nos dar mais informações sobre esse assunto. Boa noite, diretor. Os municípios devem seguir quais procedimentos para se cadastrar no Programa de Qualificação? Os municípios interessados em participar do programa, eles devem acessar o site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br barra medicamentos, preencher o formulário do Qualifar SUS e apresentar as informações necessárias para que o Ministério da Saúde possa fazer a seleção dos municípios que vão fazer parte do programa. Os recursos destinados ao programa irão favorecer quantos municípios que fazem parte hoje do Plano Brasil Sem Miséria? São 453 municípios que serão contemplados nesta primeira fase. É importante registrar que até agora já temos mais de 600 municípios inscritos. Temos, portanto, uma oportunidade ímpar para que os municípios do Brasil Sem Miséria possam participar desse programa. E por que é importante que esses municípios busquem ajuda e a capacitação da assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica, o acesso a medicamento, é um dos componentes importantes da melhoria da qualidade de vida, do processo de saúde. E a assistência farmacêutica, então, organizada e estruturada, vai possibilitar aos secretários municipais, aos gestores, aos profissionais, a sociedade como um todo, ter o medicamento que necessita, no momento oportuno, no momento em que ele mais necessita, esse medicamento vai estar lá porque a assistência farmacêutica vai estar organizada. Obrigada pelas informações. As inscrições para o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica podem ser feitas no site do Ministério da Saúde até o dia 13 de julho. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Você sabia que o teste do pezinho pode ajudar a diagnosticar doenças logo nos primeiros dias de vida do bebê? No ano passado, o exame foi feito em quase 3 milhões de crianças, um investimento de 52 milhões de reais. E a meta é aumentar ainda mais esse valor. Maria Fernanda nasceu há três dias no Hospital Universitário de Brasília e já está aqui se preparando para fazer o teste do pezinho. A dor da picada da agulha é reduzida com o carinho da mãe, que nunca é demais. Ela sabe que a gotinha de sangue tirada do pé da pequena Maria Fernanda significa uma vida saudável. Para evitar problemas futuros, para o meu bebê, para a gente poder diagnosticar agora, se houver. Toda criança, logo ao nascer, tem direito a fazer o teste do pezinho. O exame é feito para detectar pelo menos quatro tipos de doenças. O hipotiroidismo congênito é relacionado a uma deficiência congênita do hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano é um hormônio responsável pelo metabolismo e o crescimento do indivíduo. A anemia falciforme é uma doença também hereditária relacionada à presença de uma hemácia específica que causa anemia falciforme. A toxoplasmose pode afetar o feto, levando à cegueira, à surdez e retardo mental. E a fenilcetonúria é uma doença relacionada à ausência de um enzima na circulação fetal e é lesiva ao cérebro também. Antes de fazer o teste, é necessário preencher a ficha cadastral da criança com os dados de identificação. De acordo com os médicos, existe o momento certo para fazer o teste do pezinho. O ideal é que o exame seja feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida. No ano passado, mais de 2,8 milhões de crianças realizaram o teste do pezinho. De acordo com o Ministério da Saúde, o alcance de cobertura foi de 83%. O investimento anual é de cerca de 52 milhões de reais, mas a meta do Ministério da Saúde é aumentar esse valor para 120 milhões de reais. Com isso, nós vamos ampliar a rede. Devemos colocar depois, no ano que vem, mais duas doenças progressivamente, mas fundamentalmente o que temos hoje para todo o Brasil. E acompanhar as crianças, que é fundamental para o seu desenvolvimento e evitar sequelas. Para a realização do teste, ao todo, são 30 serviços de referência em triagem neonatal e cerca de 17.800 postos de coleta de sangue espalhados pelo país. Os especialistas alertam que o exame é apenas uma triagem. Por isso, é importante dar todas as informações de forma clara, principalmente o endereço do recém-nascido, pois se o resultado estiver alterado, a criança precisará ser localizada com rapidez para iniciar o tratamento médico. O uso da cadeirinha infantil nos veículos já reduziu em 40% as mortes de crianças em acidentes de trânsito no último ano. A ideia é incentivar cada vez mais o uso do equipamento. Na hora de ir para a escola, é aquela correria. A professora Yasmini tem meia hora para almoçar e levar as gêmeas Júlia e Ana Luísa, de 4 anos. Colocar as duas no carro dá trabalho. O trabalho dá, né? Isso aí é normal. Mas é um bem muito necessário. Mas esse esforço pode salvar a vida das crianças em caso de acidente. E essa simulação foi feita a apenas 17 km por hora. O que acontece é que acima de 70, 80 ou 100 km por hora, mesmo que a cadeirinha proteja, e ela protege, diminui as lesões, o choque é muito violento e as crianças e as pessoas também que estão no veículo, elas passam a ter lesões importantes. O uso da cadeirinha reduz o risco de morte em até 71% e o de hospitalização em 69%, segundo dados do Ministério das Cidades. Além de investir em campanhas e aumentar a fiscalização, o governo estuda adotar outras políticas públicas para incentivar essa prática. A gente tem tentado buscar algumas alternativas no sentido de buscar políticas públicas para poder baratear o custo da cadeirinha e fazer com que fique acessível a todos. O Brasil tem uma legislação considerada avançada no que diz respeito ao uso das cadeirinhas, segundo uma pesquisa feita em 18 países da América Latina e do Caribe. O estudo foi apresentado hoje em um seminário internacional sobre o tema em Brasília. Segundo o levantamento, morrem por ano quase 6.500 crianças vítimas de acidentes de trânsito, a maioria delas no Brasil e no México. Por isso, a pesquisa concluiu que esses países devem ter ações de máxima prioridade para reduzir esses índices. A gente vai buscar dar uma intensificada nessas abordagens específicas das cadeirinhas, que a gente normalmente fiscaliza a cadeirinha na hora que a gente aborda o veículo por outros motivos, numa blitz de bafômetro, numa blitz de documentação. E aí a gente vai procurar também manter na nossa rotina algumas fiscalizações específicas do uso da cadeirinha, não só para notificar caso esteja irregular, mas também orientar os pais da melhor forma do uso daquele equipamento. Combate à poluição e ao desperdício são temas do Prêmio 2012 da Agência Nacional de Águas, ANA. As inscrições vão até o próximo sábado, dia 30 de junho. Serão premiadas iniciativas para assegurar a qualidade da água. O regulamento está na internet, no site da ANA. Quase um mês depois do anúncio das novas regras que define o novo Código Florestal Brasileiro, ministros debateram no Congresso Nacional as alterações feitas pelo Poder Executivo à proposta. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com aprovação do Código, o governo resgatou questões que haviam sido debatidas no Senado e na Câmara, o que mostra a unidade entre os poderes. Segundo a ministra, houve consenso na busca de alternativa que preservasse as florestas e biomas brasileiros sem deixar de atender as necessidades da produção e da inclusão social. Nós tínhamos que assegurar um código, não só no trabalho que veio do Congresso, mas daquilo que orientou o veto parcial que buscasse a preservação de florestas e dos biomas brasileiros. Mas que também assegurasse a produção agrícola sustentável e que também atendesse a questão social sem prejudicar o meio ambiente. Foram essas três questões que alicerçaram, ou que na idade são o tripé de todo o debate que o governo teve naquilo que foi a apreciação da matéria vinda do Congresso Nacional, mais a decisão de veto parcial, mais a decisão de encaminhar uma medida provisória. Quem tem entre 14 e 20 anos pode participar do programa Jovem Aprendiz dos Correios. São 2.800 vagas. Nayara tem 18 anos e a oportunidade do primeiro emprego veio com o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Agora ela é auxiliar administrativo. Eu ajudo a arquivar, dou entrada em alguns documentos, protocolos. Às vezes se tiver necessidade de levar um documento de uma gerência a outra, eu faço esse transporte pequeno assim dentro da empresa. E os Correios vão selecionar mais 2.820 jovens para o programa. As inscrições vão até 4 de julho. O candidato deve ter entre 14 e 20 anos e caso não tenha concluído o ensino médio, deve estar matriculado. Eles têm toda a possibilidade do aprendizado, não só teórico, do curso de auxiliar administrativo, mas também e principalmente a questão da socialização. É o primeiro emprego, a possibilidade de um convívio profissional. Os selecionados vão ter um contrato de um ano, com carga horária de 20 horas semanais. A jornada é dividida entre um curso teórico no Senai e as atividades realizadas nas unidades dos Correios. No final, os jovens recebem um certificado de auxiliar administrativo. O aprendiz recebe um salário de R$ 292,43. Vale transporte, alimentação e direito a atendimento médico e odontológico. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, ou que estão cumprindo medidas socioeducativas, têm pontuação adicional no processo seletivo. Nós não excluímos ninguém do processo, muito pelo contrário, é um processo de inclusão, onde a questão social tem sido realmente levada também na pauta. É sendo bom, assim, de eu estar aprendendo a conviver, a cumprir horários, a ter uma vivência em empresa pública grande, né, já está me ajudando bastante. Para mais informações sobre o programa Jovem Aprendiz, basta acessar o site dos Correios. E a cidade de Cáceres, no Mato Grosso, é o mais novo patrimônio cultural brasileiro. O tombamento foi oficializado hoje pelo Ministério da Cultura. Um dos maiores municípios do país, a cidade nasceu de uma pequena vila, fundada em 1778, entre as mais belas paisagens do Pantanal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho